Fala, galera! Começando mais um vídeo no canal Taylor Sports. Hoje vamos falar do Adriano Imperador, um dos maiores atacantes brasileiros de todos os tempos. Seu ponto mais forte é, com certeza, a finalização, mesclada com sua força. Sendo assim, vamos ver cinco gols incríveis feitos por esse monstro sagrado. Na temporada 2006-2007, em jogo contra a Chievo, Adriano recebeu essa bola. Foi pra cima de dois marcadores e praticamente sem ângulo fez isso. Um belo gol. Também pelo campeonato italiano, agora temporada 2003-2004, após um belíssimo drible, Adriano Imperador passou por mais um e fez um golaço. Agora no seu retorno ao Brasil, jogando pelo Flamengo, após belo passe do Petkovic, Adriano faz esse gol lindíssimo, jogando pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Antes de continuar, peço o like, se inscreva e ative o sininho. Estamos começando agora e sua interação vale ouro. O Imperador também sabia cobrar faltas. E na temporada 2004-2005, jogando contra a Udinese, Adriano fez esse golaço de falta. Roma sofreu muito nos pés de Adriano. Em 2004-2005, ele fez esse golaço de longe, jogando pela Copa da Itália. Agora quero saber sua opinião. Qual o seu gol favorito do Adriano Imperador? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vote no próximo jogador em nossa aba Comunidade. Voltaremos a qualquer momento. Tchau!